O torcedor do Botafogo Carioca está se perguntando, está perguntando, está interrogando todo mundo e quer saber o que acontece com o time. Nos quatro últimos jogos, nenhuma vitória. Nos três últimos, derrotas. O Botafogo despencou na liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já encostou, já fez 59 pontos. O Bragantino está com 58 e pode ultrapassar o fogão. O que acontece no vestiário? O que acontece entre os jogadores e o técnico Lúcio Flávio? Que eu convivi quando era jogador e confesso para vocês que sempre achei uma pessoa introspectiva, uma pessoa tímida. Jamais imaginei que Lúcio Flávio conseguiria chegar ao topo da carreira dirigindo um time como técnico na Série A do Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, pela distância, por não saber detalhes dos bastidores, não dá para apontar nada. Mas algo de estranho está acontecendo. Especialmente aquela famosa fase técnica. Os caras não estão se encontrando.